Agora, a questão da apresentação do projeto ao Secretário do Estado Paulo Campos. O Sr. Engenheiro disse que a meados de julho de 2008, os senhores falaram que o Secretário do Estado Paulo Campos não para apresentar um projeto X ou Y, mas sim para pedir o apoio do Governo para a internacionalização da atividade da empresa na produção de computadores. O Sr. aliás, deixou isso bem claro e referiu isto algumas vezes nesta reunião, até agora. Ora, o meu problema é este. Se a ação do Governo no fomento à atividade económica e à indústria é uma responsabilidade do Ministério da Economia. Se a cooperação e a diplomacia económica é uma responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se o apoio à internacionalização das empresas portuguesas é uma responsabilidade da agência AICEP. Então como é que os senhores foram exatamente ter com o Dr. Paulo Campos? Não tem nada a ver com nenhuma destas coisas. Eu gostava que nos explicasse porque se tivesse dito, fomos parar ao Estado de Estado Paulo Campos depois de falarmos com uma data de gente que disse que não ia resolver nada, continuaria a ser um bocadinho estranho. Mas se vão direitinhos ao Dr. Paulo Campos, quando o problema era a internacionalização da atividade económica e da produção de um computador, gostava que pudesse esclarecer a forma como chegam a esta reunião. E como é que fazem a primeira iniciativa que vai desembocar a esta reunião com o Dr. Paulo Campos em meados de julho, alguns dias antes da tal sessão do pavilhão atlântico. Ora bem, aliás, esta questão vem colidir. Nós estivemos cá ontem ao fim da tarde e ouvimos o professor Luís Cabrita, que é, digamos assim, o seu parceiro no ACE e o do Sul, que nos disse que foi exatamente para apresentar um programa voltado para a educação que tinha uma das vertentes, um computador vocacionado para o primeiro ciclo do ensino básico às crianças, mas que esse computador estava integrado num programa global de utilização das TIC na educação. Que é exatamente o contrário daquilo que eu ouvi o senhor dizer agora duas ou três vezes, até agora. E, portanto, como é que o senhor... A pergunta que eu faço, em concreto, é como é que explica esta contradição e quando está a dizer nós fomos falar com o Dr. Paulo Campos, eu pergunto nós quem? A J.P. Sacoto, de forma completamente desgarrada do consórcio que estabeleceram com a Yotsu, com, perdão, com a Paralógica, e esse consórcio é a Yotsu, os dois trataram de uma coisa e a Paralógica tratou da outra e encontraram-se no pavilhão atlântico no dia 30? E, por outro lado, como é que, se a J.P. Sacoto, esta outra questão relacionada com a anterior, se a J.P. Sacoto não sabia de nada em relação ao memorando de entendimento que o Governo e a Intel, juntando o útil ao agradável, como disse há pouco, aproveitaram para assinar, na sessão de 30 de Julho, no pavilhão atlântico, a sessão essa que foi organizada e promovida pelos senhores, como é que isso acontece quando esse entendimento tinha tudo a ver com os senhores? O senhor diz que não tem rigorosamente nada de vantagens e que até preferia que não tivesse havido este memorando de entendimento entre o Governo e a Intel. Ora, neste memorando de entendimento já foram lidas várias cláusulas e vários compromissos, mas está aqui o compromisso do Governo para lançar e promover o Magalhães a nível nacional e internacional. O Magalhães é uma marca vossa, Sr. Engenheiro. O planeamento, o desenvolvimento e o lançamento de iniciativas de cooperação noutros países por forma a permitir-lhes participar na iniciativa Magalhães. Dois meses depois, as senhores assinam um acordo com a Intel que corporiza e concretiza este compromisso que o Ministério assumiu, que o Governo assumiu, na vossa casa, na vossa, que tinham alugado para aquele dia, arrendaram o pavilhão para aquele dia e, nesse dia, nesse momento, o Governo e a Intel assumem o compromisso que se traduz dois meses depois no acordo que os países assinaram com a Intel. Ora, eu pergunto, foi depois dos senhores estarem no pavilhão atlântico que começaram a conversar com a Intel, pareceu-me que não, das respostas que deu. Pareu-me que não. Isto era uma negociação, era um entendimento que já vinha sendo construído gradualmente entre a JP Sacoto e a Intel, que tinha a propriedade intelectual do Intel Classmate, que em Portugal se tornou um Magalhães. E, portanto, desse ponto de vista, como é que é possível que haja um acordo sobre o qual o senhor diz que não tinha nada a ver e que nada sabia, que se traduz exatamente naquilo que o senhor depois acorda com a mesma entidade que vai sem que os senhores soubessem à casa que os senhores alugaram no dia 30 de julho, que é a Intel. E eu pergunto se ficou surpreendido por ver o administrador da Intel Internacional, Greg Barrett, no pavilhão atlântico que o senhor tinha alugado. A questão é, há pouco falou na condição mais institucional de chairman da empresa. Eu compreendo isso. E é verdade que em muitas empresas, normalmente de maior dimensão, mas não só, existe a figura do chairman e existe a figura do administrador executivo. E o senhor diz que, relativamente ao conhecimento, à intervenção direta, não era limitação, mas era uma vertente mais institucional daquela que o senhor desenvolvia. Ora, o que eu lhe pergunto é se haverá na JP Sáquota alguém que saiba sobre isto mais do que o senhor, que seja preciso que a chamar. É o tempo, senhor deputado. Tendo em conta que há uma negociação, de alguns meses, pelo menos, sejamos realistas, de um processo que nasce em dezembro de 2007, de janeiro de 2008, em que a empresa SEM, SES, que tem os direitos de fabricante, digamos assim, do Intel Classmate para a produção, e que depois, a partir daí, a JP Sáquota naturalmente chega à Intel, que tem os direitos de comunidade intelectual, que é a autora, digamos assim, da própria ideia do Intel Classmate, como é que, ao mesmo tempo que o governo está a negociar com a Intel, que depois resulta na atividade que os senhores terão a nível internacional, com a chancela e o apoio do governo, ao mesmo tempo que os senhores estão a fazer essa negociação e nós ficamos com a afirmação que é muito difícil de enquadrar de que um não sabia do que o outro estava a fazer. E, desse ponto de vista, há aqui uma clarificação que, naturalmente, é necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.